Primeiro a gente pega uma panela, coloca água, a gente vai usar essa água, esquentar essa água enquanto a gente limpa o frango. Eu uso 2 kg de peito de frango e tempero com limão galego. Pra mim o melhor que tem é o limão galego, mas se não tiver limão galego dá pra fazer com laranja ou suco de limão. Se fizer com sumo do limão tai chi fica muito forte. Já com sumo da laranja ou com sumo do limão galego fica bem gostoso. Enquanto eu limpei o frango, isso aqui vai pra Fiona. Eu limpei o frango, fiz o suco, o sumo do limão galego. Nesse meio tempo a água ferveu. Eu vou botar o frango dentro dessa água e ele vai soltar a pele mais fácil. Eu vou usar 3 colheres, nem cheia, nem muito rasa, de tempero pra churrasco já pronto. Pode ser qualquer um, eu uso cada vez esse tempero muda. Orégano é opcional. E chimichurri, eu uso 3 colheres dessa, 2 colheres dessa e 2 colheres dessa de sopa mais ou menos. Molho pronto. O frango que eu joguei dentro da água na panela, você vai dar só um choque. Se você deixar lá muito tempo ele vai cozinhar, a ideia não é cozinhar, é tirar a baba dele. Você vai ver que tira bastante gosma do frango, olha. Tá vendo? Isso aqui tudo saiu do frango por causa da água quente. Aí ele não fica com aquele aspecto cheio de coisinha gosmenta no frango depois que fica frito. Aí ele fica lisinho. Aí o molho tá pronto. Eu gosto de cortar os bifes mais grossinhos. Aí vai pra geladeira. Pelo menos meia hora, mas eu deixo mais ou menos uma. Mas ficar em várias horas também não tem importância. E só fritar. E aí depois de frito fica assim, ó. Ó. Sem gosminha. Eu gosto dele bem passadinho. Que ele fica branquinho. Hummm.